Música 1 a 0 ou 2 a 0? 1 a 0,5. 2 a 0 ou 3 a 0? 1 a 0,5. 1 a 0,5. 2 a 0,5. 1 a 0. Mexeu um de cada vez, pede jogador Já recusaram, veio quatro jogos Mexeu, mexeu Fala na porta, olha aqui Martão Ele foi falta, velho Ele foi falta, velho Onde está ele? 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 Obrigado. Obrigado. . Desculpa, cara. Fala para oGO. Fala pro cara. Pegou a bola no segundo-gol? Eu vi o que trabalhou Agora, ml1x店 a número8. Hein? Se não, já não. Quero bater o pingou assim Ei, ventana aí, Dejaer Nãe, vc, chuta bem Lá na Coruja Não, também. Ô, eu vi o ver, caras chutaram, soltam os caras chutam Esse é o goleiro, hein? Não, mas, eu não sei ainda, mas fica bem Vixe, é que ele é legal Ô, por tudo Ô, filha da puta É verde, é verde, é verde Então tá bom, então tá bom Não tá bom, dois, não tá bom Agora ninguém usa calça polosada Ninguém usa calça polosada Ninguém usa calça polosada agora Quem quer usar polosada eu vou entender Vai mais um É carioca Não vai entrar, não vai entrar nessa parte Vai ter que falar com ela Agora eu vou fazer um boazinho Mas só tava ele lá dentro Tava ele e mais outro Esse time ruim É tão maneiro vir aquele lá de campo Pra ficar sozinho Tem incêntro E passar o lucho Mais um gol pra ficar quatro Vai, vai, Gerê Ó Não, 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 não Não, não É Não, não É Ai, ainda bem Não É É O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Pode bater na cara do outro, pô! O quebrou? O quebrou? Cadê? Olha o Daniel Armando, meu! Tô caindo! Cadê? Eu perdi, meu. Eu perdi, meu. Mas, todo mundo é. O quebrou? Queremos quebrou a maior. Tínhamos quebrou o campo. Esse é o mesmo. Obrigado. . 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 Fight! 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 . 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 Boa!